Onde todo mundo vê moda praia, a Apex Brasil vê um mundo todo de possibilidades. O Esporta Mais Brasil está no Rio Grande do Norte, conectando produtores nacionais com compradores internacionais. Além de preparar e qualificar empreendedores, a Apex Brasil promove rodadas de negócios com compradores internacionais. Um mundo de possibilidades para empreendedores e empresas brasileiras. Você cresce e o Brasil cresce junto. Apex Brasil. Governo Federal. União e Reconstrução.